Eu tenho vestido casamento... Olha, tem 4 anos essa camisola. Olha, eu tenho até calcinha do casamento. Essa aqui roubou uma, ó. Essa aqui roubou uma, para recordar essa camisola. Ai, meu Deus. Tu sabe, as minhas calcinhas... Eu, meu velho, dizia assim... Tu nem calcinha tinha, tu... Era de saco, mas é mentira. Eles compravam uma chita, uma palinha e as costureiras faziam. Por isso que eu guardei. Ah, é uma calcinha antiga no caso. E depois começou a vir as novas, né? Nós íamos nos bailes... Mulher de fazendeira rica... Tinha mesmo calcinha de saco, né? A Janete era uma gozação. Saco que a gente chuga a louça hoje. Sério? Aí nós ria, porque elas eram ricas e nós íamos no banheiro e nós era muito risona, muito boba. Mas daí a calcinha do pobre, como é que era daí? Se a do rico era assim? O sul do pobre eu acho que até era a miopa que as mulheres ricas... Onde é que tá a calcinha lá? Ah, tá. Tem uma lá pra mostrar pra ele? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88 que é Jaysson Moraes. Pessoal, tô aqui na Urupemo, na cidade mais fria do Brasil, onde eu vou conversar com um casal aqui muito especial. Olha que linda que é. 83 anos. 83 anos e olha que bonita que é a roça deles aqui. Bom dia. Bom dia. Prazer em conhecê-lo. Milton Deca. Estou conhecido por Deca. Quantos anos você vive aqui? Eu... 80 e... Meus 83 anos só morei aqui. Toda vida. Desde pequeno e nunca saí daqui. Nunca saiu desse lugar. Nunca saí. Como é que é o nome dessa localidade aqui mesmo? Aqui no meu... Meu sítio aqui é Alto Boa Vista. Mas o nome do lugar aqui é Senadinho. Ah, o Senadinho. Senadinho, é. Senadinho. Gente aí... Só três, quatro casas. Bom dia. Bom dia. Prazer em conhecê-la, viu? Totalmente, obrigado. E... Conte um pouco... Como é que a senhora se encontrou com o seu marido? Conte pra nós. Porque nós morávamos ali na serra e ele ia muito fazer roça lá. Passava assim. A casa era aqui, a estrada era ali. E nós começamos a se olhar e deu certo. Foi amor à primeira vista? Foi. É. Gostou, assim, de cara do rapaz? Aham. E como é que foi que ele chegou pra família, assim, pra falar o namoro e tal, o casamento? Como é que foi? Ah, ele foi muito frouxo. Ele mandou uma amiga dele a falar o casamento. Ele não falou. Ele não falou. Não falou. Daí a senhora só quis porque a senhora queria muito. É. Certo era esse mesmo. Ficava lá com ele. Tá bom. Quantos anos... Como é que é o nome da senhora mesmo? Marli Terezinha. Marli. Quantos anos de casado na Marli? Cinquenta e seis, né? Cinquenta e seis. É uma vida. Oi, o que... Vamos entrar um pouquinho? Até pra gente ir mostrando as coisas aqui. É, tá muito frio, sabe? Eu queria... Aqui, ó. Aqui... Nossa, aqui já tem... Já tem pra gente falar um... Já tem quase um livro aqui. E eu ia ver ela de cavalinho. Não tinha caro nada. É. Lá da doze quilômetros, onde ela morava. Doze quilômetros. Eu ia cavalinho lá e voltava à noite. De lá. Quanto tempo de namoro? Ah... Três anos. Três anos. Três anos. Três anos. Três anos. E daí, nesses três anos, um dia, o senhor pediu pro amigo... Mas que amigo de confiança, né, hein? Isso. Como é que era o nome dele? Era... Já faleceu. Era Donatilho Pereira. Daí o senhor pediu pra ele... Eu peço... Pro pai dela. Pro pai dela. E era muito amigo do meu pai, ele também, né? Ah... O pai dela era José Ferreira. É. E o pai era daqueles que não deixava a gente se encostar muito assim, né? É. Ah, é? Ficar três dias longe dele. É. Como é que era o namoro antigamente? Eu quero que a senhora conte pra nós. Que a senhora falou que o namoro era longe. Hoje o namoro é meio perto, né? É. A gente namorava assim. Direito não... Não fazia que nem hoje fazia beijo e coisarada. Primeira vez nós pegamos mão num bairro que nós botemos embaixo da mesa pros parentes viram e quase morreram. Capaz! Depois de quantos anos de namoro que a senhora pegou na mão? Ah, acho que... Quase uns três. Quase uns três. Ele tava perto de casar. Nós cheguei mais perto, mas no começo era só meio de longe. É. Que coisa. E o que a senhora aprendeu com isso? Vendo o que a senhora viu, a pessoa que a senhora é e do jeito que as pessoas são hoje. Ah, mudou muito. Mudou muito. Parece que esse respeito, parece que ele fez bem pra vocês, vocês viverem 56 anos, né? Conte um pouco mais disso pra mim. É. Foi verdade, mas... Temos cinco filhos, mas tudo quase o mesmo sistema nosso. Mudou muito pouco, né? Os filhos casaram também e só foram pegar na mão depois casaram ou não? A maioria sim. A maioria sim. A maioria sim. A maioria sim. Eu queria que o senhor fechasse a porta porque tá batendo um vento aqui, sabe? Tá pegando um vento direto em mim aqui, sabe? É muito ventoso. É muito ventoso, né? Muito ventoso. E quem é que gosta desse monte de planta aqui? A senhora? É, os dois eles também gostam, né? Também eu gosto. Mas o gelo mata tudo, tem que ficar aqui dentro. É porque o urupema dá menos quantos graus no inverno? Dá 8, 9. Dá 8, 9. Olha que folhagem mais bonita essa aqui, ó. Como é que é o nome? A senhora lembra dessa folhagem que é o nome dela? Ah, eu nem lembro. Não lembro. Aqui a senhora pegou um pilão, né? Aham. De quem que era esse pilão? Nossa, ele lembra. Comprado. Ah, o senhor mandou fazer o pilão e daí usou ele. Isso. Que legal. Olha só. É bastante folhagem. Então daí a horta de vocês tem bastante planta? Consequentemente vocês plantam uma hortinha bonita? Uma hortinha. Nós tínhamos muita coisa, mas agora já paremos um pouco. É, a senhora tá com 80 também? 77. 77. 77. E ele, 83. E três. Três. Pois é, nós vamos mostrar umas coisas aqui que a senhora tem umas coisas, uns armários, umas coisas do tempo antigo, umas panelas, né? E como é que foi o começo da vida de vocês? Conte pra mim. Ah, ele era da roça, nós tínhamos um terreninho lá no rio Rufino, quem desce ali. Ele ia plantar mil, batatinha, plantar as coisas e trazia ele numa carreta pra cá. E sofreram. E sofreram. Daí... A renda da roça era uma renda uma vez por ano? Como é que era? Uma vez por ano. A gente criava uma galinha, um porquinho, uma corininha e a taquinha. Foi feliz? Muito. É, eu vi que a senhora foi feliz. Essa senhora é muito resolvida, né? Dizão, ele foi frouxo, ele mandou um amigo. Mas é um tempero da vida, é o bom humor, né? É o bom humor, né? Agora que aparecem umas bênçãos, umas coisas, mas nós... Aproveitei uma vida dançada e... De cavalo, tipo, pôs porque nós compremos carro. Não parei mais. Quantos filhos é mesmo? Cinco. Cinco. E era uma turminha, né? Pra criar, né? Foi sofrido. Foi sofrido, mas logo quando ficaram no pontinho já começaram a ajudar o pai na roça. Quanto que é a terra de vocês? Aqui é quinhentos mil metros. Cinquenta hectares, né? É. É cinquenta mil metros. E lá na serra. E eu comprei lá pra serra. Ah, tá. Pra ter o fim. Então, vocês começaram com duzentos e cinquenta e compraram mais meio milhão de campo. Isso, isso. Não, foi herança. Ah, foi herança. Foi herança. Ali na serra do rio. Eu... Minha mãe morreu, eu tinha nove anos. Daí me criei com um tio. Era sorteirão. Uhum. E aí ele me deu aqui esse terreno, aqui onde eu morro. Aham. Eu queria que chovesse só um pouquinho mais pra cá, por causa da luz. Aqui. E ele... Aí. E a Janete ia sair do anjo e parava com nós. Ah, tá. Essa é uma criada, no caso. Criava com nós. E tá aí rodeando vocês, né? Que legal. Ela tá aqui, por cima dela. Ela tá aqui. Ah, tá. Tchau. Pois é. E me conte mais da vida, como é que foi. Essa vida lá da roça. Ah, era divertido. Era boa. Era divertido. Toda a vida ele fazia um mundo de comida, chamava um, chamava outro. Em duas, três pessoas. Fazia comida lá, no rancho lá. Cheio, cheio. E ficava lá, tranquilo assim. Era bem bom. Tranquilo. Tranquilo. Como assim dormir no chão? Botava no chão. Tinha cama, né? Dormia no chão, por quê? Porque não tinha cama. É, nós tínhamos... Ah, quando vocês casaram, vocês não tinham... Vocês dormiam no chão. Não, nós tínhamos casinha aqui, mas nós trabalhávamos lá. Daí nós levávamos colchão. A senhora ia pra roça também? Eu ia. Não era muito, porque sempre tinha que fazer comida pros camaradas, misturas. Eu nunca comprei misturas sempre. Ah, a senhora nunca comprou misturas. É, sempre eu falava em casa. É, sempre eu falava em casa. Só criou. Só criou. Pão de mim, bolo frito, rosca de palhaço, essas coisas. Essas coisas. Essas coisas nossas aqui, né? É. E esse lugar aqui, o que que é? Esse? Aqui, olha o serviço. Olha lá, ó. Fizemos fogo. O que que é isso aqui? Como é que é o nome disso aqui? Isso aqui, eles dizem fogão. Isso aqui é de... Isso aqui é de roda de caminhão. Isso aqui, ó. Ah! Duas rodas de caminhão, aham. Panela de carreta, ó. Sim. Olha só que ideia. O senhor comprou feito ou o senhor mandou fazer? Isso aqui foi um cara que me deu. Da de Florianópolis. Bah! Que legal, hein? Meu Deus, isso aqui. Faz uns 5, 40 minutos aqui. Daí ele virou um fogão além. Fogão além. Mas isso esquenta, cozinha, pinhão, cozinha, feijão, tudo ali. Veja lá. Nós fomos dentro pra cá, dia de neve, dia de frio. Ah, é. Pois é. Só vamos dormir lá dentro. Conte pra mim um pouco dessas particularidades do frio. Porque o pessoal Brasil afora aí... O Brasil é quente, né? As pessoas que assistem nós. Conte pra nós dos frios, das neves, das... Ah, ele aí lembra. Tá, conte pra nós. Ah, o frio, a neve quando dá branquinha tudo isso aí, ó. Branqueia os pinheiros. A água congela tudo. Essas águas aqui congelam. Às vezes abria 11 horas. 11 horas da manhã tu vai abrir a torneira... Não tem água. Não tem água, tá tudo congelado. Tá congelado. Tá congelado. Nós recebemos turistas aqui, eles vêm. Ah, o senhor recebe turistas também? Sim, eles vêm. É, eles são mais conhecidos, vêm pra cá. É, alguns conhecidos. Os amigos e tal. Os amigos e tal. Tá. Me conte uma coisa. Qual foi a maior neve que o senhor viu? A maior jada? Isso, senhor. Há várias. Há várias diversas. Olha, uma grandona que deu foi em 58. Eu tava servindo o batalhão. Daí vim passear, eu tinha umas vacas de cria no mato assim. Vim pra vender os terneiros pra fazer um dinheirinho pra eu vim embora. Quando chegamos aí, fomos procurar, achamos mortas as vacas. As árvores caíram. As árvores caíram. As árvores caíram, as gadas se meteu no meio e morreram. Naquela época morreram quatro vacas e duas terneiras. Que eram minhas que tinham. Morreu do frio ou morreu da árvore aqui em cima? Morreram um pouco do frio e mais da árvore, né? Porque elas se trancaram no mato, não podiam sair e acabaram morrendo. Meu Deus, gente. Uma branquinha é tudo isso aí. Meio metro de jada já passou de neve. Meio metro de jada. O que que as crianças usam brincar com essa neve? Ou ninguém brinca porque é tão comum? Brinca. Faz aqueles... O senhor brincou com neve? Eu fazia bonecão velho assim, ó. Ó, aquele tanque ali congelava, ó. Aquele tanque. Aquele lá congelava tudo. Uhum. Congelava tudo. Pichava uma pedra, saia correndo assim. Não quebrava. Pedrinha um pouco assim. Uhum. Ah, jogar numa lagoa assim? Na lagoa assim. É a pedra, ela não parava, ela morria porque tá liso. Saia do outro lado, assim. Pois é, mas daí... Um exemplo. Vocês tiravam leite. Uhum. Daí se acordasse cedo e tivesse todo esse mundo de frio. Não. Na época do frio não dá pra tirar. Ah, não dá. Não. Você solta os terneiros e tal. Não, não dá. Não, não dá. Alguma vez, mas não. Mais que não, né? Eu vendia leite na pracinha, contrata nas casas. Como é que é uma mulher que vende leite, uma mulher do sítio que vende leite? Como é que faz? É... Daí é a Victoria, né? Leiteira. Leiteira. Não, não. Como é que... Tira o leite e... Tá, mas embala no quê daí? No litro. Litrão. Esse litro de refrigerante, no caso? Isso, é. Isso. Aí eu tinha contrato com as manhãs, no fim do mês, botava o dinheiro e vim embora. Ah, tá. Daí tinha duas filhas, eu comprava as coisas pra elas. A senhora levava... A senhora levava o mês inteiro o leite. O mês inteiro. E ele sempre tinha camarada. Tinha que voltar, fazer um pão, fazer uma coisa, trabalhar. Trabalhamos bastante. Tô bem trabalhado. Ah, foi. Fiz frio. Mais graças a Deus. Agora temos... Vencemos tudo. Deu tudo certo. Sim, já estão tudo. Qual foi a maior dificuldade que vocês passaram no sítio? Ah... Ah, é porque nós não tinha carro, né? Não tinha carro, nós vinha de a pé. Tinha carreta. Ele dava com carreta. Eu vinha de a pé com uma menina e ele com um guri. Garoto, que nem tá hoje frio. Porque nós não tinha carro, mas era um bom. Ia na missa. Quantos quilômetros isso? Dois. Dois quilômetros. E daí nós ia na missa e um aniversário e uma coisa ou outra. E daí chumbe. Eu comprei uma caminhonete em 1975. Primeiro carro que eu comprei. Vendeu pinheiro pra pagar. Vendeu pinheiro. Teve que serrar pinheiro no mato, no Caralcária. É. Vendeu um passo firme. É. Quantos pinheiros pra comprar? Lembra? Eu vendi 850 pinheiros por uma caminhoneta zero. E me sobrou 5 mil, 5 cruzeiros. Não sei como que era. Veio que a panai roça. Daí comprei um gado. Deu pra comprar bastante gado, era barato. e ficamos com a caminhoneta. Era zero. Nunca incomodou. Roupa nós comprava uma vez por ano só. Como é que era a roupa? Que a senhora falou que era uma vez por ano. Não era. Era a roupa pronta? É, pronta, feita. Ah, tá. Não, naquela época eu comprava o pano e mandava fazer o tecido. É. Ah. Eu também costurei. Costureira fazia. Ah, tá. A senhora não costurava, no caso? Eu um pouco costurava. Só com as crianças. Eu tava remendo na caixa da gurizada aqui até lá pra ir trabalhar na roça. Eu tava atolado, lavava naquele coxo. Não tinha máquina, não tinha... Ah, é verdade. Não tinha máquina, né? Não tinha máquina. E a fralda, como é que era? As fraldas de pano. Eu encarangava. Ia naquele coxo ali, ó. Lavava a roupa. E ele... Ah, tá muito frio. Eu lá tirava tudo. Botava de moio. E deixava lá. Daqui a pouco, esse dia dava arremadas. Dava o quê? Dava um areme cheio de flávio. Maramada, cheio de flávio. Maramada. Ah, tá. E a roupa dos piás, tinha três piás. E ele... Era só barro. Tinha que lavar tudo. Sabão de soda. Eu fazia o sabão de soda em casa. Torrava café em casa. Remendava. Mas na época eu trabalhava dele. A senhora não trabalha muito hoje. Não. Vai mais devagar. É, não dá mais. E nossa casa toda vida cheia de gente. É, toda vida. É ali, ó. Tem umas cinco, seis pessoas ali. Eu vou conversar com esse pessoal. É, mas hoje tá pouco. Hoje tá pouco. Eu já saí quatro. Eu já saí quatro. Eu já saí quatro. Eu já saí quatro. Mas tem domingo aí, sábado e domingo. É, 10, 15. Carne é muito porco. Carne é muito porco no garpão. E convidemos vizinho, vem tudo comer e tomar cerveja. 15, 12, 15 pessoas aí no sábado. Antes de ontem ainda foi matar dois. E tava cheio de gente que ele vem comer e tomar cerveja. Tem um filho que mora ali. Ele é muito carinhador. Um que mora aqui embaixo. Eu não caminho mais. Eu só vou lá no garpão. Acompanha. Acompanha. Com a nossa cerveja. Com a nossa cerveja. Sim. É, não. Pois é. E a pessoa, pra ter a casa cheia de gente, a pessoa tem que ser hospitaleiro, né? Com certeza, né? Como é que a pessoa faz? Pra agradar as pessoas. A gente não tem nemizade com ninguém, graças a Deus, né? Tô contendo. Preto, amarelo, tudo é amigo. Não tem nemizade com ninguém. Todo mundo gosta aqui. Fiz um aniversário. Deu 350 pessoas. De 80 anos. 350 pessoas? Não tinha que cuidar mais. E tinha mais gente que eu não convidei. Depois deram falar assim. Ai, não me convidou, mas não era possível muita gente. Eu queria ele ter um aniversário. Esqueceu. Aí... Digo, não, mas eu me esqueci. Ele disse, não, mas não tem importância. Nós fazemos outro pra aquela hora. Mas ele tem... Acho que tem 90 anos, o senhor que disse pra mim. Pá, que coisa bonita. Eu tinha sentido de não me lembrar de cuidar. Pá, pá. Pois é, isso é uma coisa que às vezes passa a perceber, né? É, e sobrou muito depois. É. Falei uns sete porcos. Sete porcos. Leidão e vaca e... É, graças a Deus sempre eu fiz. Isso é bom, né? Graças a Deus. Pois é, o que o senhor aprendeu assim da vida, assim, de tudo essa lida? Porque é uma vida, né? É uma vida. É uma vida. É uma vida. Eu acho que a gente... Eu estudo e não tenho estudo. Nem eu não tenho. Então, a gente deve respeitar as pessoas, né? É. Agradar, fazer tudo... Ver se tá tudo... Ele é muito paciencioso. Assim, com as pessoas, agradar quando chega em casa. É. Então, não esbanjar com ninguém, né? É. Agora nem tanto, mas quando nós era novo, eu cobriu assim, pedir dez, cinco contos, vinte contos, cem contos, ele ó. E eu brigava. Ah! Impresso por Deus. Aham. Se eu preciso de mim, que eu não posso atender, aquilo me dói, assim, me dói. Me dói. E nunca... Tem gente pobre que não tenha, assim. A gente também não tem lá essas coisas, né? A gente também pode ajudar. Ser uma aposentada, uma ou dois. Como é que faz pra viver cinquenta... Vamos entrando aqui? Como é que faz pra viver cinquenta e seis anos? Ele tava dançando, nós tava dançando num bairro bem parceiro. Daqui a pouco deu um impacto nele. Poxa, se foi. Ficou mal, vou levar pra lá. A gente tem que se respeitar um ou outro, porque senão não dá nada certo, né? A gente tem que se respeitar. Eu respeito ela, ela me respeita. Quando eu saio, eu não gosto de sair sozinho, quero levar ela junto. Ela, às vezes, não quer ir. Eu deixo de ir também. Se ela não vai, eu não vou. Vai, ele festa e coisa junto, eu vou sozinho. É, eu gosto de levar ela junto. Sim. Hora de nós ir embora, tá na hora de ir embora, vamos. Mas ele foi muito beudo de cerveja. Ah, é? Não podia sair de casa, minha torta. E a senhora não é muito incomodativa com ele? Eu brigo com ele, porque ele é muito fácil. É? O que que é pasta? Ah, não se mexe e diz, amanhã eu vou em tal lugar. Não vai. Amanhã eu faço isso. Não faz, eu já dou um seco. E ele faz com que nem é que nem. Mas eu queria que ele brigasse pra mim fazer assim, mas ele não. Não briga. Tá bom. Eu quero mostrar os armários, as panelas, o pessoal que estão aqui. Vamos filmar eles aqui. Pode ir vocês na frente aqui, eu vou filmando vocês. Olha aí, olha aqui as caixas de cerveja. Em casa ele não bebe. Mas quando ele sai, eu vi que ele não vinha cheio. É? Armário aqui de comida, banho, viola. Ah, viu? A senhora pegou um guarda-roupa e fez um armário, né? É, esse armário aí eu mandei fazer pra arrumar comida, lata de banho e depois no sítio a gente cata muita coisa, né? A senhora é de muito aproveitamento, né? Capricho que eu vi e a senhora... Olha, a senhora botou esse armário pra frente na vida, não botou? É, a minha cia já puxaram tudo. Ah, eu sou de... Só assim, a comida fazia de sobrar, não de fartar, mas de botar fora, eu não gosto de nada fora. Uhum. Aproveito tudo, cuido de tudo. Já equipa aí bastante. É. Aqui, ó. Aqui tá o chimarrão. Vocês tomam chimarrão todo dia? Tô mesmo. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal do canal. Aqui é normal. Acho que até por causa do frio, né? A gente, ó. Todo dia tem um chimarrão. Aqui tá água quente e toma o chimarrão. Aqui tá o velhinho que me criou. Esse aqui, ó. Como é que é o nome dele? Aparice Pereira de Medeiros. Aparice Pereira, aham. Quem mais que tá nessa foto aí? Essa aqui é ela ali, que é a Janete que nós criamos. Aham. E daí o velhinho criou eu e a Janete. Ah. Ela é quase irmã. É. Irmão e o filho é a mesma coisa. Ele se criou na casa do pai da Janete. Aham. E esse aqui é eu, esse aqui é o meu filho Mazeio. E esse aqui é a Edna e esse aqui é a José Hamilton. Esse aqui é... Aprenda, velho. Terezinha. Aprenda, velho. Como é que é? Terezinha que chama a senhora? Não. Marli. Marli. Mais Marli. Marli e Terezinha Almeida. Aham. É. Casal bonito, hein? Três? Dois filhos assim, um pertinho do outro, né? É. Como é que a gente cria um fio pra não incomodar? Pois olha, ele nunca cria um fio. Nunca cria um fio. Nunca cria um fio? Não. Eu acho que pra criar bem o fio hoje em dia... Hoje em dia, do jeito que tá, tem que criar no sítio. Porque o pessoal de cidade tão muito aberto. É um exemplo, né? É um exemplo, né? É um exemplo. É um exemplo. O meu filho, né? Esse aqui tem 54 anos. Ah, esse menino aqui já tem 54. Esse aqui. Essa foto aí tem 50 anos quase, essa foto aí, né? Aham. Tem quase 50 anos essa foto. Aham, tem. E graças a Deus são tudo bem... Passa. Todo mundo gosta deles. São boas pessoas. São boas pessoas. Aham. O senhor derrubou um prego aí. Caiu o prego lá. Nós botemos um filho na escola e ele... Três, quatro filhos na escola e ele pediu pro homem que tocava lá o que eles precisassem de chocolate, coisarada, que ele, quando tivesse dinheiro, ele pagava. Venderam, daqui a pouco vai vender uma nuvia pra pagar a conta da escola, aquele tipo. Na cantina do colégio. Eu liberei lá. Ah, o senhor liberou na cantina. Na cantina pra eles comer. O senhor foi um bom pai, né? Eu acho. O senhor foi um grande pai. Eu acho. Olha... Tenho muito orgulho. Eu vi aí... O senhor foi um bom pai pra essa turma. Eu vi... Às vezes eu vou na praça, as pessoas da minha idade, um pouco mais velho, um pouco mais novo... Eles dizem... Eles me chamam de Deca, né? Deca, aham. Deca. Mateus, filhos são abençoados. Todo mundo gosta dos teus guris. O que é que tu fez? Tipo, não sei. Quer tu puxar o pai, eu digo assim. Claro, claro. É. Graças a Deus. Beleza. Surra esses guris, Deca. Não, me criei sem apanhar, eles vão criar. Viu, viu. E é um exemplo, né, que não se cria só pela... É. Pela... Pela brabeza e tal. Não. Não, brabeza não. Tem paciência pro criança filho. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Bom dia, tudo bem pessoal? Bom dia. Olha. Olha um fogão a lenha. Eu vou conversar com o seu nome aqui. Como é que tá? Tudo bem? Como é que é o seu nome? Meu nome é Clédson Almeida. Clédson. Aham. Gente, nós estamos ao redor de um fogão... Fogão. Fogão a lenha, né? Uma mocinha aqui, ó. Vamos mostrar. Tem um franguinho aí. Uma galinha caipira. Uma galinha caipira. Que que significa o seu pai pra você? Ah, meu pai é meu e sei, né? Tudo na minha vida. Meu pai é... É esperança, é força, é fé. Eles são exemplos pra mim. Eu procuro seguir os exemplos deles. Quando tu quer fazer alguma coisa, tu vem conversar com eles? Ah, eu converso com eles. Ver o que eles acham. É? Aham. A opinião deles pra mim vale muito. É. Aham. Dê um exemplo assim de uma coisa que o pai e a mãe falou e que foi exato pra você. Ah, exemplo de vida, né? Honestidade, trabalho, né? Coragem, fé. Isso aí tudo eles passam pra gente e a gente procura seguir, né? Uhum. Muito legal. É isso aí. Muito obrigado. Agradeço ao senhor por eu deixar as palavras. Eu quero mostrar o JJ. Muito obrigado. Olha que fogão, hein? É. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Quero que a senhora me fale o que é isso aqui. Aqui nós temos um amigo nosso aqui. Tudo bem? Muito prazer. Bom dia, tudo bem. Como é que é o nome do senhor? Ângelo. Seu Ângelo. Prazer, seu Ângelo. Seu homem aqui me conheceu. Diz que assiste o canal e tal. Daqui a pouco o senhor vai aparecer no canal e nós vamos mostrar lá a sua propriedade. Ok. Com certeza. Estamos à disposição, né? Tá. Já muitas vezes assisti vídeos que você fez aí com alguns amigos da gente e admiro muito o teu trabalho, tá? Parabéns mesmo. Obrigado, obrigado. E esse casal que eu tô conversando com eles, o que que ele significa pra você? Nossa. Primeiramente, o compadre Deca, o comadre Marli, ele é como irmão da minha esposa. Eles quase se criaram, acho que se criaram junto, minha esposa Janete, que é da família Pereira de Medeiros, né? São um dos fundadores de Irupemur. E doaram os terrenos aqui, né? Pra sair a cidade de Irupemur, o município. E o tio Deca e a tia Marli aqui são pessoas que, não sei, vai... Acho que não vai ter uma outra geração como eles, né? Porque eles tratam bem a gente. Pelo menos de 15 em 15 dias a gente vem aqui visitá-los. E a gente não sai daqui sem comer alguma coisa, sem beber alguma coisa, sem levar um presente. Porque aqui é assim, a casa é cheia de gente. Sempre tem. E quando não vem ninguém, eu acho que eles ficam doentes. que eles gostam de visita, gostam das pessoas. E assim, pra comunidade de Irupemur, todos conhecem eles, né? E vem pessoas de fora também pra cá. Eles carneiam o porco, carneiam o vaca e aqui a casa é cheia sempre. Então, olha, é uma amizade diferenciada, tá? Eles, né? Os filhos, as filhas. Então, aqui a gente se sente bem. E ainda dá uma taça de vinho. Pois é, isso aqui é uma coisa que hoje em dia não tem muito, né? Não, não tem muito. Eles são do tempo ainda que quando matam porco, ainda repartem com a vizinhança. Antigamente se carneava um boi e se chamava toda vizinhança. Eles fazem isso aqui, né? Pois é, conte um pouco mais sobre isso. Diz que tinha o vizinho que você dava paleta, o vizinho que você dava costela, porque ele gostava da costela. E quando ele carneava, ele te devolvia. Existe essa troca, né? O senhor faz isso ainda? Vocês fazem isso, hein? Quando a gente carneia, ainda convida os vizinhos, né? Os mais próximos. Já nem todos, né? Porque a vizinhança aumentou bastante nos outros anos. Mas os mais próximos, a gente dá um alô. O pessoal leva uma caixinha de cerveja e já fica lá para comer a costela. E a prova do torresmo da Murcilha sempre vai. Aqui nós ganhamos muito, porque eles carneiam aqui quase toda semana. Ah, é? A gente compra uma banha, já ganha um torresmo, ganha uma murcia, um salame. A minha esposa, a Dona Janete, vem muito aqui. Quando eles carneiam, convidam ela para vir fazer também algumas coisas aqui na Murcilha. Então, eles são como irmãos nossos. Que bom. São os nossos irmãos mais velhos. E o que o senhor aprendeu com esse casal? A principal coisa? Principalmente a amizade e o carinho que eles têm e com o que eles tratam as pessoas, né? A forma como eles criaram os filhos é um exemplo. Porque, meu Deus, todos os filhos deles, né? A maioria são meus compadres, né? Comadre, enfim. Então, a forma como eles criaram a família, a gente sabe que com muito sacrifício, né? Porque eles são da roça, eles sempre viveram da agricultura a vida toda. Agora estão aposentados, então... Mas sempre foi assim, com amizade, com educação e com muito trabalho. Mas eles superaram tudo isso, né? E é por isso que a gente vem aqui, porque eles moram no coração da gente. Muito obrigado! Me falou bonito! Ah, inteligente, estudado, ele é o seu bichão aí da prata. Ah, é. Pois é. Ah, tá. Peraí, senhora. Fica aqui um pouquinho. Pois é, dizem que a Dona Marli é muito engraçada. Ela não se soltou comigo ainda, sabe? Mas eu queria que o senhor contasse uma passagem engraçada dela. Faz favor. Sim, tem várias. Tem várias. Não vou lembrar de muitas. Mas o que eu tenho da comadre Marli é que perto dela ninguém fica quieto. Ela mexe com as pessoas, ela fala, a gente diz as besteiras que ela quer falar, né? Mas todo mundo sabe que ela é assim, né? É uma pessoa extrovertida, né? Que não tem tristeza, trabalhadeira, não para, né? Com toda a idade que ela tem, mas ela tá sendo civis. Pois é, diz ela que não. Ela me falou que não, que diz que ela hoje tá devagar, porque não sei o quê. É, mas ela faz muita coisa ainda. Ela faz muita coisa. Ela faz. E assim, o que marca é isso, que a gente vem aqui, ela não tem vergonha de às vezes pegar uma saia de uma mulher e ir pra cima. Sério? A gente taca a bunda roxa, alguma coisa. Então é assim, bem natural e a gente sabe que é assim, e é por isso que a gente gosta dela. As mulheres, os homens não pegam, não, só de... Então tá bom. Então essa aqui... Ah tá, essa aqui é o seu esposo. Essa é a Janete. Oi Janete, tudo bem? Você quer falar alguma coisa, Janete? Ah, eu não sei se é possível, eu sou muito chorada. Ah, você é muito chorada. Eu sou. Essa é a professora. Mas posso te dizer que é o lugar que eu gosto mais de vir aqui. A casa que eu mais visito é aqui. Tá bom. Obrigado, eu agradeço. Fiquei emocionada de falar, porque se criamos junto com o compadre Beca. Tem aqui na porta, né? Uhum. Esse aqui era irmão do meu pai, né? Então ele criou o compadre Beca e eu. E eu era muito dengosa. Era ou é? Agora já tá mais difícil quem dá um dengo, né? É. Mas a gente ia pra casa do pai, eu e o meu tio. Descia ali, era vizinho, né? Pra casa do meu pai. Então quando o pai prometia de dar uma sentada, meu tio pegava uma cobertinha de pena que ele tinha e a gente vinha pra cá, pra casa deles aqui. Na época a gente não era compadre. Uhum. E a dona Marli, muito dedicada na casa, muito caprichosa. Sempre mantendo os alumínios dela muito bonitos. Ah, é. Tem esses alumínios, pessoal. Olha só. Tem esse alumínio aqui. Tem essa... Olha essa parte antiga aqui, pessoal. Olha só. O soalho brilhava. O soalho brilhava. Então, às vezes, ela se irritava comigo porque eu pedia... Era de... Eu quero um açúcar com farinha. Açúcar grosso. O açúcar mascavo. Com farinha. E ela ficava me olhando. E quando ela parava de me olhar, eu jogava um pouquinho no chão pra irritar ela. Então, hoje ela me cobra. Então, eu venho aqui e ela diz, você tem que me ajudar porque você me ajudou muito. Você fazia muita bagunça na minha casa. Mas, é assim, é um... São pessoas que... E eu não podia brigar com ela. Que eu falo de coração. Porque o velho desejava. Eu não sei se o compadre Deka, se é pai, se é irmã, né? Ajudei a criar os filhos. Hoje tem o Clédio, que é meu compadre. Tem o Cleito. Ah, Franciele é minha filhada. Tem o Cleito, que a esposa dele também é madrinha de uma filha minha. Então, eu considero meu compadre. Então, são pessoas que a gente não tem palavra pra falar, tá? E, com certeza, quem vem aqui se sente bem. Tá bom. Obrigado. Eu agradeço, senhora. Vou parar por aqui. Tá bom. Vou parar por aqui. Aqui tem um bolinho de coalhada. Ah, quer experimentar? Vamos pegar. Não, depois. No final. Não, eu vou pegar já, então. Pede. Olha só, gente. Um bolinho de... Ah, tá. Então, eu vou comendo aqui. Pode comer. E eu quero que a senhora me mostre esses armários da senhora aqui, que é um ponto alto da sua casa, né? Quantos... Quantos anos tem esse armário? Pode vir aqui, dona Martina. Esse aí tem... 30 anos. Esse aqui tem... Não tem mais. Não. Como é que é o nome disso aqui? Ó, vou comer aqui. Ele diz aratório. Aratório? Não sei. Aratório ou oratório? Oratório. É, aratório. Hum, olha que lindo, gente. Olha. E ele era bem clarinho. Fogar uma lenha que deixou ele mais escuro. Mas ele era bem clarinho. Hum, hum. Com a lenha só que tá muito... Da onde que veio? Do Urubici. Do Urubici. Vocês compraram... Eu vendia leite, na época custou dois mil e pouco. E eu falei pro homem, eu não tinha dinheiro. Se ele aceitava, todo mês eu botava o dinheiro no banco. Aceitou, eu trouxe. E tinha um monte de gente que dizia assim... Meus cunhados mesmo diziam, não vão pagar a... A firma vem buscar. É, na época. Dois mil, né? Aham. E eu dei conta e paguei. Todo mês botava o dinheiro no banco. É, logo que saiu o plano real. Dois mil. Era um dinheiro centavo. O salário mínimo era setenta reais. É. Então... É dois mil. Trinta salários mínimos. Como trinta mil hoje, gente. Aham. E tá que lindo, hein? Daí eu disse pro homem... A mesa tá zerinha, não tem um risco. Uhum. Aí eu disse pro homem, graças a Deus paguei eles. E eu não consegui mandar fazer outro porque ninguém quer fazer outro desse. Pra vender na loja. Só tinha ele. Uhum. E as meninas trocam. Mãe, esses móveis velhos não trocam. Não, não trocam. Não, não trocam. E esse aqui? Esse aí foi o primeiro, lá que nós casamos, foi o primeiro móveis que nós tivemos. Daí meu marido ganhou uma leitura do outro amigo dele e deu pro homem fazer esse armário. E esses... Esse foi barato uma leitura, foi barato. Foi, foi barato. Isso tudo eu ganhei dos que vieram no meu casamento. Pai, carne ou vaca e porco e coisarados fizeram um casamento grande. Era um dia com o mojo garoento. Nem foi tanta gente. O bolo lá arruinou, foi fora. Aham. E daí? Todos os presentes coube tudo dentro dessa... Como é que é o nome? É um armário guarda-louça. Um armário guarda-louça. Essas canecas aqui a senhora ganhou há 56 anos no seu casamento. Fora que se quebraram. Um açucareiro, gente, de 56 anos. Essas panelas, a senhora ganhou no casamento também alguma? Alguma coisa? Tudo ganhado. Tudo? Tem bastante dessa carne aqui, ó. Olha aqui, ó, gente. Um leitão aqui, ó. Esquente pra ele comer o bilheteiro. Não, muito obrigado. Não precisa. E esse monte de fogaré, de coisa, foi os fios do pai dela que deram. Tudo queria dar presente, daí cada um dava uma coisinha, porque era muita... E caro, né? Isso aqui era uma coisinha caro pra você comprar antigamente, né? Era. Olha só, gente. 56 anos. Daí a maioria já morreram, então eu tenho como recordação as louças coisas. A senhora, tem alguma coisa que a senhora gostaria de me mostrar que é uma coisa antiga que não tem mais hoje em dia? Aqui? Aqui dentro, né? Uhum. Achei. É porque era importante a gente registrar, sabe? Uhum. Olha só, tô vendo coisa lá atrás que eu não mostrei no canal ainda. Eu tenho negação se tem alguma coisa. Não tem nada. Olha só. Isso aqui nos bailes nós também trazia pra beber camargo. Ó, gente. Isso aqui é o tempo que você ia no baile do chope e você ganhava uma caneca, né? Uhum. Pra tomar. Isso aqui não tem mais. Essa caneca aqui já é mais nova? Ou não? É daquele tempo lá? É dos antigos. Sucareiro. Esse aqui de cima, ó. Isso aqui é uma coisa muito... Como é que é o nome desse aqui? Ah, isso aqui foi sacanagem. O amigo que nós fizemos na festa e ele mandou fazer. Mandou fazer. Jesus! Vou filmar direito isso aqui. E daí fizeram as mulheres que estavam na festa, todo mundo bebê. Nós temos fome lá dele. Todas as mulheres da festa beberam. Todas nós beberam cerveja aqui. Aquela lá também bebeu. Aquela também. Ó, tá registrado. E daí eu disse que não queria isso aqui. Ele disse, não, é pra te amardir. É pra te amardir isso aqui. E me deu isso aqui. Isso aqui veio lá de Gaspar. É, veio de Gaspar isso aqui. Nós fomos uma festa em Barra Velha. Aham. Ficou uma festa lá e ele deu. Gente, que coisa... Mas era muito festeiro. Nós era muito festeiro. Não, mas olha... Que veio aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. Aqui tem uma... Uma caneca em forma de coruja, né? Muito legal. É, a senhora tá... A senhora tá me surpreendendo. Tá se soltando, né? Tá se soltando. Ó, esse aqui, ó, por exemplo. Esse... Esses aí nem dá pra lavar, carrasgar tudo. Cinquenta e poucos anos eu tenho que... Cinquenta... Como que chama esse aqui? Isso aqui é crochê. Isso aqui foi eu que fiz. Esse aqui foi um amigo. Hum... Hum... Nem uso mais ninguém. Hum... Só pra bonito. Aham. E nem dá mais pra lavar ali. Se abre tudo, tá muito... Tá bom. Daí eu disse, tem que achar outros, mas não tem. Só que faz. As mulheres veem a faz. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem pras pessoas que estão assistindo nós. Um conselho pra pessoa que quer ir pra frente na vida. Qual que é as palavras que a senhora deixa? Zóia. Zóia. Eu acho que é trabalhar e... 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 Cuidar um pouco das coisas. Não deixar e exterminar. E... Nem lembro mais. E eu acho que sabe o que? E muita alegria, né? Aham. Teus amigos meus... Eu dizia muita maroteza. Nunca ninguém me pulou. Eu era palavrão, né? Aí na praça eu vendia leite. Sério que a senhora falava palavrão. Aham. Me chamavam pra beber cachaça, pra beber tudo. Eu vivia com os compadres, com os amigos. Daí vinha pra casa fazer almoço. Trabalhava tarde em dia. Uhum. Aí... Tem um amigo, ele já morreu. Até os filhos e a mulher tem um bar ali, dos céus ali. Uhum. E daí eu tinha comprado uma japona pra esse velho, muito caro. E eu comprava tudo fiado. Se não, de festa era eu pedia pros amigos. Quando era papada. Daí eu... Ele dizia... É Marli, tu anda batendo saco na rua. Eu disse... Pra te pagar é engraçado. E ele ficou com aquela... Fala minha, tudo a vida. E dizia... A Marli não tem tristeza. Eu queria ser que nem ela. Andava rindo e dizendo besteira. Pois é. Mas quando a gente era nova, ia assim ficar velho. Hoje eu tenho depressão, tem tudo. É. Não, mas alegria tem. Mas tem. Muito obrigado. Agradeço a senhora por deixar filmar. Foi muito importante. Eu sou analfabeta, nem sei falar, sabe? Sabe sim. Só a palavra. Só a palavra. Então. Seu Deka. 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 Seu Deka, qual é as palavras que o senhor deixa pras pessoas que querem ir pra frente na vida? Eu acho que a pessoa tem que se dar bem, gostar de todo mundo e ter amizade com todo mundo, com as pessoas que procuram a gente, né? E saúde, que nós queremos em primeiro lugar. Tá bom. Muito obrigado. Eu agradeço o senhor por deixar nós filmar. Ô, demos uma prosa bem boa, que valeu muito a pena. O senhor contou um pouco da vida. Ficamos registrados aqui no YouTube, isso é muito importante. Tá bom. Obrigado. Um abraço, viu? Igualmente, tá. Valeu. Apareceu o pagode. Tá bom. Muito obrigado. Uma hora numa carnação de porco que eu estiver passando, eu vou chegar pra filmar. Tá bom. Tá bom. A senhora disse que não queria aparecer, né? Não. É, ela tá fazendo uma batata frita aqui. Olha, eu já comecei a me interessar no almoço, porque eu gosto de batata frita. Banha de porco produzida por ele. Pois é, é feito na banha de porco. Na banha de porco. Fritada a batata na banha de porco. Deixa eu provar uma, com licença. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Pegar uma aqui, ó pessoal. É batata crioula? É crioula. É crioula também. Olha só. Produzida aqui no Urupema. Você é de onde é que você é? Eu sou de Rio Rupino. Hum. Vai visitar a mãe e o pai? Não. Sogra. Eu sou... Eu sou... Eu sou Nora, né? Hum. Estou casada com o Clegson. Que você conversou agora ali. Tá bem. Muito obrigado. Agradeço você, tá? Obrigada também. Isso aqui? Isso aqui é um roupão, né? Chambre. Chambre. Olha só. Eu nunca tinha filmado um chambre. Que chambre mais bonito. Ah, era. Na época, camisola de maternidade. Camisola de 42 anos. É, tem misto de casamento. 44 anos essa camisola. Olha, eu tenho até a calcinha do casamento. Essa aqui roubou uma, ó. Essa aqui roubou uma, pra recordar essa camisola. A gente tinha guardado lá em casa. Ai, meu Deus. Que lindo. Tu sabe? As minhas calcinhas... Eu, meu velho, dizia assim. Tu nem calcinha tinha, tu... Era de saco. Mas é mentira. Eles compravam uma chita, uma palinha. E as costureiras faziam. Por isso que eu guardei. Ah, é uma calcinha antiga no carro. Depois começou a vir as novas, né? Nós íamos nos bailes. Mulher de fazendeira rica tinha mesmo calcinha de saco, né? A janete era uma gozação. Saca, tá? Saca que a gente chuga a louça hoje. Sério? Aham. Aí nós ria, porque elas eram ricas e nós íamos no banheiro e nós era muito risona, muito boba. Mas daí a calcinha do pobre, como é que era daí? Se a do rico era assim? A do pobre eu acho que até era a mió, porque as mulheres ricas... Onde é que tá a calcinha lá? Ah, tá. Tem uma lá pra mostrar pra ele? É, e o... Todo mundo fazia calcinha em casa. Uhum. Pôs que vieram, né? Janete. Aham. Modernidade. Tu vê a fralda hoje pra criar um filho? Facilidade. Tudo pronto. E antes a gente, ó. Trova a fralda direto. É. Frio, enjado e neve. Sabão de soda nenhum. O sabão tinha que fazer em casa. Tinha que matar o porco pra fazer o sabão. Não, eu fazia em casa. Fazia? Sabão de cinza também, né? Fazia sabão até de cinza, aquele era o melhor, até pra lavar o... Matar caspa. Lavava com sabão de cinza o cabelo no caso? Cabelo era remédio, né Janete? Pra matar as caspas. Quem tinha... Cabelo grosso e brilhoso. Não tinha shampoo, não tinha... O... Omo tinha, mas aqui na Europema Poça começou a vir, mas aqui... As mais antigas que nós passaram muito trabalho. O pai e a mãe dela e outros assim mesmo. Tá bem. Agora tá bem, ó. Aqui, ó. É norabel dessa aqui? É. Ó, pessoal, nós vamos experimentar um quentão. É isso? É quentão. Tá, mas ele tá gelado. Por que que é quentão? É porque a gente guardou ele na geladeira e agora a gente ia esquentar. Mas como ele tá muito saboroso, a gente resolveu tomar gelado. Hum... Aquele quentão que é feito no fogão. Isso. Hum... Nossa, que bom mesmo. É melhor que vinho, na verdade, né? É. Melhor que vinho. É bom. É melhor que vinho. É melhor que vinho. Ó, gente, ó. Quentão. Mas que tá gelado. Sabe? No inverno nós fazia panelada pra tomar pra esquentar. Cochão de paia. Tinha que tá mexendo aquela... No fim do ano eu jogava aquela paia velha fora, rasgava a nova, fazia, lavava o pano. Agora, hoje, não tem mais nada disso. É. Tudo diferente, né? Tudo diferente. Tinha saudade de lavar o pano velho. Muito. Ou tomar palha. Por que que você já sente saudade do tempo antigo? É, parece que era melhor que hoje. Né? Tudo era abano, tudo era... Tudo era... O chão de palha é coberta de pena. É. Coberta de pena ainda tem duas. Pena de ganso? Guardei pros fios... Os patos, né? Os patos, né? Os patos, né? Tudo que é coisa. Beleza. Então, pessoal do canal, olha só que... Que legal que é a roça aqui. Tá dando a marlida o seu deca. Gente, eu quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo. Deixa seu like. Lá tem uma roça de milho lá no fundo, ó. Compartilhe. Se inscreva aqui no nosso canal e vem com a gente. Que aqui ó, cheio de vídeo nesse estilo. Grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vai aparecer um link aí pra vocês de outro vídeo nosso da roça. Clica nele e vai assistir. Um abraço. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Tá bom, gente? Valeu. Muito obrigado. Um abraço.